Olha só, a Câmara Municipal de Timóteo, localizada no bairro São José, foi arrombada na madrugada do último sábado. Os criminosos que invadiram o local conseguiram levar uma televisão de 55 polegadas, né? Gisele Ferreira está de volta com os detalhes dessa ocorrência inusitada por ser num prédio público, né Gisele? É, os criminosos não estão perdoando nem a casa legislativa, né? Neste caso aí foi em Timóteo, de acordo com a polícia militar, os criminosos pularam a grade, a cerca, né? Que faz ali o cercamento da Câmara de Timóteo, que está em reforma. Pularam ali e do local levaram uma televisão de 55 polegadas e também uma lixadeira. Parece que eles tentaram levar uma outra televisão, Nico, ali do local, mas não conseguiram não. E por não conseguirem levar dois televisores, eles acabaram deixando, danificando a tela de um deles e deixou um televisor para trás, mas levou esse outro de 55 polegadas e a lixadeira que ali estava da obra que está ocorrendo ali. No local do crime, a polícia levantou informações com populares e conseguiu o nome dos suspeitos, que já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia, né? A polícia sempre reforça aí para, em caso de suspeita, informações que levem à prisão de suspeitos, para ligar, entrar em contato pelo 190 da polícia militar ou não diz que denúncia no 181. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Gisele. Está aí a informação, né? Se alguém tiver visto alguém aí, o povo sai carregando a televisão, né? Nas costas. É, não pertence a pessoa? Como é que pega, né? Obrigada, Gisele Ferreira. Daqui a pouco ela está de volta aqui no BG.